Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Assim, ó. Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar, o quadro é diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar ele e você Pra gente então fazer assim ó Barabara, barabara Barabara, barabara Vamos a três, vai! Barabara, barabara Barabara, barabara Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar, o quadro é diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Barabara, barabara Perê, 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 perê Barabara, barabara Perê, perê, perê Barabara, barabara Pela leite infernal e o fase do barabere Assim ó Barabara, barabara Pela leite infernal e o fase do barabere Pela leite infernal e o fase do barabere